A polícia americana já foi acionada e essa é a informação que nós temos. No caso da bruxa, que é acusada por uma família de ter aliciado a menina para fazer programas nos Estados Unidos, tráfico humano, a polícia americana foi acionada e o caso está ganhando um contorno de gravidade. Agora, nós tivemos contato com pessoas que conhecem a Desirê e são categóricas ao afirmar que a menina mudou da água para o vinho desde que conheceu essa blogueira famosa. Essa foto aqui mostra... Olha só como estava a Letícia, uma das meninas aí que as famílias estão denunciando. A foto dela ontem, do lado direito. Após ela ter postado essa foto, esse vídeo ontem, as pessoas falaram, caramba, mas como ela está diferente, como ela mudou, será que ela está sendo maltratada, será que ela está sendo vítima realmente de maus-tratos no cativeiro? Tudo que ela fala na internet, será que ela faz a mando de alguém? Depois disso, ela aparece dessa maneira hoje, né? Maquiada, com cabelo arrumado, com sorriso. As pessoas estão dizendo que é para tentar despistar a polícia. Acompanhe comigo a reportagem. Mensagens gravadas por quem parece fora de si. É verdade tudo o que estão falando. Letícia chega a denunciar que o mundo corre perigo. Mark Zuckerberg, Vladimir Putin e Arkadia Rosenberg, eles precisam achar a Cate Torres. Eles precisam achar a Cate Torres e eles precisam salvar o mundo da guerra. Já Desirê garante ter sido sequestrada. Ela me colocou aqui em cativeiro e a gente não consegue me tirar daqui. Não aguento mais ficar aqui, por favor. A jovem paulistana vai além e afirma estar na mira de uma quadrilha internacional de tráfico de mulheres e prostituição nos Estados Unidos. Ela tem homens armados, ela põe a gente para fazer programa, porque eu me recusei. Desirê é sempre tão preocupada com a aparência. Hoje, aparece assim. O primo de Desirê, que mora em Belo Horizonte, estranha a mudança de atitude da jovem. Se eu quisesse falar com vocês, eu estava falando. Eu não quero, então parem de me perseguir. Parem, isso é um absurdo. Eu estou indignada com isso. Eu posso dizer que aquilo não é a Desirê que a gente conhece. Ela está totalmente abatida. É um estado que a gente pode falar assim, deplorável. Em comum entre elas, além da beleza e juventude, a adoração pela influenciadora conhecida como Cate, a luz. Uma mulher capaz de expor ao risco os seguidores com atitudes perigosas. Como tomar banho em uma banheira cheia de lâminas. Então a gente vai jogar as... Como se chama isso daqui em português? Eu esqueci o nome. De raspar. De raspar o pelo, de raspar a pele, sabe? Lâmina, lâmina, lâmina de barbear. O que esta mulher seria capaz de fazer quando as câmeras não estão ligadas? Na verdade, essa rincha é só para acabar comigo. Qual seria a verdadeira relação de Cate com Letícia e Desirê? Só duas meninas, duas pessoas. A Letícia e a Desirê. Policiais brasileiros investigam. A polícia civil não se fortuará de tomar todas as providências cabíveis à apuração dos fatos. O primo de Desirê decide romper o silêncio. É verdade tudo o que estão falando. Está claro que ela, sim, está sendo manipulada de alguma forma. Essa não é a Deise que a gente conhece. Quando eu vi aquela imagem ontem, assim, já tinha um tempo que eu não tinha contato visual dela, né? Então, quando eu vi aquela imagem ontem que eu mandei para os familiares aqui, e alguns até chegaram e perguntaram, essa é a Deise mesmo? Cara, era ela e sim. Eu não tenho palavras para aquilo. A melhor amiga de Desirê chegou ao Brasil há dois dias. Veio do Canadá, onde mora, disposta a ajudar as autoridades brasileiras a desvendar esse mistério. Ela via na Cate um exemplo, porque a Cate falava para ela que ela iria ajudá-la nos planos dela. Ela tinha planos de abrir uma empresa, ela queria ser próspera, mas sempre assim, com muita dignidade. Nunca quis ficar ilegal em nenhum país. Ela sempre meditou muito, sempre procurou ser uma pessoa do bem. Isso antes de desaparecer. Isso antes de desaparecer. Agora, você acredita que essa sua amiga de longa data está desse mesmo jeito? Eu acredito que sim. Eu acredito que ou o que tem acontecido, os vídeos que nós temos visto pela internet, ou ela está sendo forçada por meios ilegais, não sei, drogas, ou a força por algum meio, ou ela sofreu uma lavagem cerebral muito grande, porque nós, os amigos da Desirê, não a reconhecemos mais. Se eu quisesse falar com vocês, eu estava falando. Eu não quero, então parem de me perseguir. Parem, isso é um absurdo. Eu estou indignada com isso. Patrícia conheceu Desirê há quase 10 anos no Canadá. Depois, Desirê se mudou com o então marido para a Alemanha. Foi quando passou a ser influenciada cada vez mais por quem se dizia guru espiritual e coach. O próximo passo foi a viagem para os Estados Unidos, já separada do marido alemão. Então, o marido da Desirê não gostava da relação que ela tinha com a Cate, porque ela estava gastando muito dinheiro com as consultas. Até que a Cate convence a Desirê a deixar para trás esse relacionamento de tantos anos, para se mudar da Alemanha para os Estados Unidos. Para se mudar, exatamente. Ela começou a convencer a Desirê que o futuro dela estaria nos Estados Unidos, que como ela queria abrir uma empresa, ela teria muito mais chances nos Estados Unidos e que ela iria ajudá-la. Quando você vê as fotos da sua amiga em um site de relacionamento, de proscrição, você acredita que ela caiu em uma emboscada armada pela Cate? Ah, com certeza. Eu não acredito que a Desirê faria isso. Não era o que ela queria e ela não precisava. Ela é uma garota muito inteligente. Ela não precisaria de fazer isso, não. Ela não estaria. Por chamada de vídeo, a Desirê conversava com a melhor amiga pelo menos duas vezes por semana. Entre elas, não havia segredo. Uma conexão interrompida. De uma hora para outra, no dia 26 de abril deste ano. Na época, a Desirê ainda morava na Alemanha. Depois disso, ela se mudou para os Estados Unidos. Uma mudança radical de quem se separou do marido, cruzou o oceano e passou a não dar mais notícias. Os amigos, então desesperados, criaram este perfil que reúne informações, dicas, pistas. Chegaram a imaginar que a Desirê havia sido morta nos Estados Unidos. Se eu quisesse falar com vocês, eu estava falando. Eu não quero. Então, parem de me perseguir. Parem. Isso é um absurdo. Eu estou indignada com isso. Quando a gente vê que tem a outra menina, a Letícia, que está sempre fazendo vídeo, a gente se pergunta por que a Desirê não está. Então, o que deixou a gente com muito medo, a gente chegou até a se perguntar se ela estaria em vida até o vídeo que apareceu ontem. Esse vídeo que ela aparece, mas em condições precárias. Exatamente. O que a gente chega, reforça a hipótese de que ela esteja sendo forçada e que é por isso que ela não esteja aparecendo nos vídeos com as outras meninas, com a Cate e com a Letícia. Vocês não me conhecem. Eu fiquei sabendo por amigos dela que ela já estava, assim, num estado, vamos dizer, obcecado por essa pseudo, sem nem o que falar dela. Mas parece que ela estava bem apegada a essa moça, então acreditava em tudo que ela falava. E aí, acho que infelizmente, em um momento de fraqueza dela também, ela acabou entrando na conversa dessa moça e infelizmente está acontecendo aí o que a gente está vendo. O cenário da gravação parece um porão escuro. Desirê não usa maquiagem, o cabelo parece mal cuidado. A jovem faz acusações contra quem não tem nada a ver com a história, a modelo e atriz Yasmin Brunet. A Yasmin Brunet tem um esquema de trafegar meninas aqui nos Estados Unidos. Eu era super fã dela, eu acreditava em tudo que ela falava. Eu achava que ela era maravilhosa e ela me prometeu que se eu viesse aqui com ela, ela ia me dar fama e riqueza. E aí tudo isso aconteceu. Yasmin Brunet postou nas redes sociais que só divulgou o caso porque estava preocupada com o sumiço das jovens. E que agora tudo será tratado apenas pelos advogados dela. Esse outro vídeo seria a prova de que as garotas passam por dificuldades e são ameaçadas para que possam cumprir metas cruéis impostas pela guru. Então a gente vai jogar as... como se chama isso daqui em português? Eu esqueci o nome. De raspar, de raspar o pelo, de raspar a pele, sabe? Lâmina, lâmina, lâmina de barbear. Gente, e a Desirê, ela pediu para agradecer, porque a bichinha agora tem shampoo. A Cate, né, está toda feliz agora que a Cate não vai bater nela porque a gente vendeu as 10 consultas. Então ela não está mais brava. E a bichinha está lá agradecendo porque agora comprou shampoo para ela. As autoridades americanas estão em alerta. Diante da denúncia, foi acionada a Polícia de Imigração e Alfândega. Agora os agentes verificam a situação legal das duas jovens no país. Se houve fraude na entrada ou permanência, em tese, elas seriam deportadas imediatamente dos Estados Unidos. Só que as duas famílias querem que a investigação tenha como alvo a escritora, influenciadora e guru espiritual. Kate, a luz, como se intitula, virou a sombra que atormenta quem não reconhece mais o comportamento de Letícia e Desirê. Hoje você tem certeza que a Desirê está contra a vontade dela, sendo manipulada, vítima de uma lavagem cerebral. Absoluto, absoluto certeza. Ela me colocou aqui em cativeiro e a gente não consegue me tirar daqui. Não aguento mais ficar aqui, por favor. Nas redes sociais, Kate esbanja um estilo de vida glamuroso. Faz questão de falar que é uma mulher rica. Mas como ela poderia sustentar tanto luxo e riqueza? A suposta guru nega todas as denúncias que envolvem lavagem cerebral, tráfico humano, curanderismo e rituais macabros. Óbvio que não, óbvio que não. Isso é ridículo. Esperamos, em breve, dar uma resposta satisfatória e conclusiva acerca dos fatos que circundam esse suposto desaparecimento. Então, eu espero, sim, cara, que as autoridades, eu tenho fé também, né, que a gente vai ter alguma notícia positiva nas próximas horas. A gente, do grupo, né, Search Desirê, a gente quer agradecer a todo mundo que tem se movimentado para ajudar a gente a encontrar a Desirê. E a gente quer pedir que eles ajam o mais rápido possível, porque a gente acredita que ela esteja em perigo. E em contato agora há pouco com a nossa equipe, a mãe da Desirê diz que está em contato com a filha e já entrou em contato com o Itamaraty para dizer que não considera a menina desaparecida diferente do que pensa o pai de Letícia. A gente segue acompanhando o desdobramento dessa história.